Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito sempre vem. Eu posso, mereço, eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo o meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo o meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo o meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo o meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo o meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo o meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo o meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo o meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo o meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo o meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo o meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo o meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade. Eu vejo meu sonho em uma forma tangível. Eu penso no meu desejo de todas as formas possíveis. Eu acredito no meu poder interior. Eu tenho o poder de tornar pensamentos em realidade. Eu mereço manifestar qualquer coisa que eu deseje. Eu mereço ser feliz e experimentar a mais elevada vibração. Eu sou o poder. Eu sou a plenitude. Eu sou a esperança. Eu posso criar cada detalhe do meu sonho e dia após dia tudo isso vai se tornando realidade. Eu acredito no poder da minha mente e eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, eu sei que quando eu acredito, sempre vem. Eu posso, mereço e eu sou digno de tornar cada sonho em realidade.